Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou um documento ao Ministério Público exigindo o direito do casamento homoafetivo, pessoas do mesmo sexo. Foi solicitado ainda que alguma providência fosse tomada em relação ao promotor Henrique Limongi, que negou a outros casais o mesmo pedido. O documento foi assinado pelo presidente da OAB, Tulo Cavalazzi, e por Ricardo Weick, da Comissão de Diversidade Sexual. Além do Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal também garante o direito. Além do casamento civil, não foi modificada.